Um homem foi preso e um menor apreendido acusado de assaltar várias casas no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Vanderlan Nunes e um menor de 15 anos participavam de um grupo que roubou duas casas no Parque 10, na zona centro-sul. Uma delas foi a deste homem. Ele e a esposa foram feitos reféns por cinco criminosos. Os bandidos levaram carro, joias e outros pertences do casal. Eles fizeram de reféns, ficaram mais de 30 minutos lá em casa e foram levando tudo, saqueando tudo, desde roupas, joias, todos os acessórios eletrodomésticos. E no final, desde o começo, nos amarraram e amordaçaram tudo para não ter escapatória e todo o tempo nos ameaçando. Os assaltos foram nos dias 24 e 26 de outubro. Vanderlan e o menor foram encontrados na Compensa, zona oeste. No local, um carro foi apreendido. Agora eles estão sendo indiciados por associação criminosa, corrupção de menores, pelo roubo majorado. E estaremos aí realizando novas diligências para ver se conseguimos capturar os demais integrantes da quadrilha. Vanderlan era foragido do Compage desde janeiro. O adolescente também tinha passagens pela polícia por vários crimes, como homicídio, tráfico de drogas e lesão corporal. Um terceiro integrante da quadrilha já foi preso. Agora as investigações continuam para prender Ricardo da Silva Souza Júnior, o Bambam e o Wilson Castilho de Souza. Se você tiver informações, é só ligar no Disque Denúncia 181. Mais de 3 mil bebês prematuros receberam doações de leite materno este ano. Mas com a chegada do fim de ano, o número de doações pode cair em até 30%. O que preocupa. O bebê de Diana está há um mês na UTI. Ela tira o leite para amamentar o filho e o que sobra doa para as outras crianças. A importância de doar é porque ajuda bastante o desenvolvimento para ele, mas só que ele mama pouco. Então eu produzo muito leite e acaba que eu tenho que doar para as crianças que precisam, né? Que tem mãezinha que não sai o peito do leite, entendeu? A maternidade Ana Braga, na zona leste da capital, é um dos 23 postos de coleta do Amazonas. Aqui são cadastradas 4.298 mães doadoras. Maria José é uma delas. Eu me sinto muito feliz em doar o leite para as criancinhas, que às vezes as mães não têm o leite e o bebê toma bastante leite, mas a mãe não produz o leite, né? Bastante, suficiente. De janeiro a setembro deste ano, só nesta maternidade, mais de 600 e 500 e 1 litros de leite humano foram doados. Mas a preocupação é que no mês de dezembro pode haver uma queda de até 30%. No final do ano as mulheres viajam, as famílias vão passar final de ano, férias, em algum lugar diferente aqui, né? Que não é na capital. E aí a redução do leite vai cair um pouquinho, né? A nossa produção cai aqui. E assim, a gente, a preocupação é de não faltar o leite para os bebês que estão na UTIs, que precisam realmente. O leite materno protege os bebês contra doenças como diarreia, desnutrição e até infecções respiratórias. Mas antes de ser distribuído para os recém-nascidos na UTI, o leite passa por um processo de análise. Esse leite é analisado, esse leite passa por uma bateria de exames, a gente vê a qualidade do leite, a gente vê se tem corpo estranho ou não, a acidez do leite, quilo-caloria do leite, o tipo de leite. Esse leite é pasteurizado, é analisado e é distribuído para todo o estado do Amazonas. Na capital existem três bancos de leite, que funcionam de segunda a sexta, das sete da manhã até às sete horas da noite. 69 acidentes com embarcações foram registrados este ano no Amazonas. E a Marinha do Brasil alerta para um problema sério e antigo, a falta do uso de coletes salva-vidas. O comandante João Batista se prepara para mais uma viagem. São 30 anos navegando pelos rios do Amazonas. Ele sempre se preocupa com a segurança das pessoas. O navio é 333 passageiros, sempre a gente tem 10, 15 coletes a mais. E os coletes ficam bem em cima dos passageiros, facinho de pegar, né? Mas tem gente que se enrola. E olha, hoje foi só uma demonstração para o seu Antônio. Os rios são como estradas para a maioria dos amazonenses. Se nos carros o cinto é o principal item de segurança, nas embarcações é o colete salva-vidas. Em caso de cabine fechada, cabine habitável, o passageiro pode viajar sem o colete, desde que o colete esteja disposto para pronto uso. Todavia, em outra situação, embarcação de cabine aberta. Nesse caso de cabine aberta, o passageiro é obrigado a utilizar o colete salva-vidas de forma adequada. Os barcos de grande porte que trabalham com o transporte de pessoas são obrigados a ter o colete para cada passageiro. Só este ano, a Marinha registrou 69 acidentes com embarcações. Em alguns casos, os passageiros não usavam coletes salva-vidas. Nas embarcações, como voadeiras e canoas do tipo rabeta, o uso do colete é obrigatório. Mas não é bem isso que a gente vê nos rios aqui da região. Nesse caso, o proprietário pode até ter a embarcação apreendida. A punição pode ser tanto multa, como suspensão do certificado de habilitação do comandante, conforme a situação. Apesar de ser obrigatório, condutores e passageiros parecem não fazer muita questão de usar um equipamento que, como o nome já diz, ajuda a salvar vidas. O passageiro tem que pensar sempre no pior cenário. Como que eu vou sobreviver a uma viagem dessa ileso? Como que eu vou sair do meu ponto origem ao meu ponto destino e eu vou retornar para a minha família sem passar por uma situação de perigo? Eu vou garantir isso utilizando o colete salva-vidas de forma apropriada. Em instantes, nível do Rio Negro, que sumiu na semana passada, baixou nos últimos dias e ainda animais abandonados nas ruas da capital são resgatados por voluntários. Daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.